Esta série turca conta a história de três irmãs, Turkan, Donuz e Derya. Uski e Skardes, resumo, em português. Somer fica furioso com o comportamento de sua mãe e vai ao seu encontro para falar tudo o que tem vontade e jogar na cara dela todas as suas maldades. Confira até o final do vídeo e fique por dentro de todas as emoções dessa série turca. Somer chega em casa e vai direto falar com Roussan, seu filho devolve as joias que sua mãe acusou as irmãs de Turkan ter roubado. Pegue, aqui tem bem mais do que acusou a Turkan. Valeu a pena causar tanto estrago por causa disso? Roussan, derruba o saco das joias de sua mesa e fala, meu problema não está no ouro. Ele pergunta, e em que? Sua mãe responde dizendo que Turkan, humilhou a família. Somer fala, a senhora sabe o que causou essa família? Para, a senhora apenas sua reputação importa, não é? Todos os outros ao seu redor não valem nada. Roussan, joga na cara de seu filho, não venha com as mesmas babuseiras do seu pai. A senhora pediu pra isso. Diz ele. Não vai conseguir nada de bom humilhando e culpando as pessoas. Roussan, fica brava e grita. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Agradeça que o senhor Sadiq sofreu um ataque cardíaco. Somer, pergunta, espera, e a senhora está planejando algo mais? Turkan e eu fomos até você. Estávamos a caminho, mas voltamos quando soubemos do senhor Sadiq. Somer se desespera. Turkan sabe sobre Minnie? Sua mãe responde, que já é hora de encarar a verdade. Mas o destino não quis, assim, então não é o momento. Somer diz, ela vai descobrir logo. Ela responde que sim. Mas sabe o que eu mais odeio? Não é o fato da Turkan estar passando por problemas, e sim essa sua obsessão pela Minnie. Somer retruca e fala que não quer tocar nesse assunto. Vira as costas e sua mãe, pedi para ele esperar. Entrega um envelope. Decida por si mesmo se vale a pena ou não. Somer pega das mãos de Roussan. E logo pergunta, o que é isso? Roussan, pediu para ele observar as datas. Essas fotos são de antes da Minnie voltar da, Inglaterra. Meu filho estúpido. Abra seus olhos. Está a criança Edniat. Somer, fica com ódio e vai até a casa de Minnie para tomar satisfação sobre as fotos que sua mãe o entregou. Em outra cena seu ex-marido chega à casa de Minnie e ela começa a esconder algumas coisas para que Niat, não desconfia de nada. Ela desce as escadas. Logo ele pergunta, querida você estava dormindo? Ela responde que, não. Ele a beija no rosto. Minnie fala que ele chegou cedo. Niat, confessa que comprou um barco, você ficará encantada quando ver. Venha, precisamos resolver uma coisa. Ainda faltam alguns ajustes. Você não vai dizer nada? Minnie fala que ele consegue o que quer. Parabéns. Adivinha o nome que dei? De um lado Minnie e do outro Denise. Ela pergunta, Denise? O nome do nosso bebê, diz Niat? É um nome adequado, para menino ou menina. Minnie fica furiosa e fala para ele não se meter com o nome do filho dela. Niat, pedi para ela parar com isso. Denise quer dizer, Mar, e eu sei que você ama isso. Confira nos próximos dias, aqui no canal Portal Bota no Ar, tudo o que vai rolar nessa série turca, Três Irmãs. Aproveita e se inscreva. Curta, compartilhe e aperte o sininho para receber as notificações. Beijos no coração e fui.